Música Me fica uma noção de respeito muito grande por um Dino Sani, por um Leônidas da Silva, por um Teixeirinha, por um atleta que ninguém vai se lembrar, ele chamava-se Albeja, um centroavante argentino, por um Zezinho, que foi um centroavante de São Paulo também, por um Sarará, um homem que entrou numa gelada, numa decisão concorrente, por um Maurinho, por um Gino, por um Careca, por um homem do Paraná, ponto esquerdo. Então, quer dizer, me fica a total impossibilidade de dizer esse ou aquele time do São Paulo foi melhor. Eu preferia, eu preferia, para que até pudesse render uma homenagem à vida do futebol, que é a torcida, e a torcida é muito mais, hoje é a moçada e está para provar, eu preferia dizer que o São Paulo é como uma deliciosa, uma saborosíssima cerveja, é melhor a do momento, é melhor a da hora, é melhor o time que aí está, que está fazendo emocionar, que está respeitando tradições, que está rendendo a esse país as grandes homenagens que a história do futebol desse país merece, até pelos craques que vestiram a camisa do São Paulo Futebol Clube desde os anos 30. Eu acho que o melhor São Paulo de hoje é o time que o Barcelona sentiu em Tóquio, para saber o que é bom para todos. O que eu ouvi aqui de desfile, de nomes, desfilar de nomes, nós ouvimos aqui, Sassi, Alpejo, Leôndia, Teixeirinha, Mauro, Canhoteiro, Zizinho, Didi, Gerson, Edson, Dias, Paraná. O São Paulo é um time que tem um imã que atrai craques. Essa é a grande verdade, eu acho que isso é importante, muito importante. O São Paulo é um time que atrai craques. O São Paulo é um time que atrai craques. O São Paulo é um time que atrai craques. o pessoal dando todo o apoio, então acho que isso facilitou bastante. Como é que você encarna, por exemplo, o Pepe, o seu treinador, falando que hoje você é o melhor jogador da sua posição do Brasil? É uma coisa boa de se ouvir, mas a gente não pode deixar levar também, só pelas palavras, e temos que trabalhar, continuar trabalhando para chegar a ser mesmo. Legenda por Sônia Ruberti O clube que dá muitas condições para os seus atletas se sentirem tranquilos, mesmo nas fases ruins. Para fazer uma última pergunta, eu quero dizer, se você começar a jogar profissionalmente, você torcia para o São Paulo? É, eu, assim, quase minha família toda é São Paulina, né, então, eu já fiz teste no Corinthians, antes de vir para o São Paulo, acabei não ficando lá, falaram que eu era muito mago, né, muito raquítico. Raquítico? É, raquítico mesmo, levei isso aí lá, mas não teve problema, né, nunca desisti, sempre procurei batalhar por aquilo que eu quero, por aquilo que eu quis e por aquilo que eu quero, né. Foi assim uma boa despedida para quem está indo para a seleção de novos? É, para quem está saindo do São Paulo por um momento, eu acho que a despedida é bastante grande, tive a felicidade de fazer um gol, foi, eu acho, um bonito gol, e tivemos a felicidade de ganhar também a partida. Que bom, né, na verdade, dá gosto de jogar no São Paulo, não só pelos títulos, mas o que a gente estava comentando agora há pouco tempo, eu acho que os títulos realmente são consequência de mil coisas, né, o primeiro eu acho que o São Paulo tem é esse ambiente super favorável, você conseguir ir, esse ambiente maravilhoso, você treinar, você jogar, você estar no São Paulo é gostoso, né, por isso a gente fala que, não sei, vai mudando, na minha época, quando eu joguei aqui no São Paulo faz três anos, era assim, mudaram vários jogadores e o ambiente continua, a mentalidade continua, eu acho que isso é ótimo, né. Uns jogadores já foram, outros já voltaram, já saíram, mas eu acho que o todo ficou, né, eu acho que o São Paulo, que é esse todo, que é esse vencedor, não sei, é esse São Paulo. São Paulo me procurou, eu estava parado, tinha muito interesse em jogar no São Paulo, e hoje, graças a Deus, estou aqui podendo trabalhar com eles. Uma história de Zé, desprezado no Palmeiras, recuperado no São Paulo e que deu a volta por cima. Um dos dias mais felizes, esquecer o passado e viver esse momento maravilhoso. Essa, toda essa felicidade que eu estou sentindo, é impossível de transmitir a toda essa gente que compareceu e que estão assistindo. Uma mensagem tumultuada pelo Palmeiras, depois que se contundiu, é lógico, e da sua vinda para o São Paulo, o Zé está convocado para a Seleção Brasileira. É a primeira vez na sua vida para a Seleção Brasileira, de qualquer categoria, né, Zé? É, a Seleção Brasileira é a primeira vez, ser convocado e poder participar, né, com esse grupo. E poder, na Seleção, dar uma continuidade a um trabalho sério que a gente faz aqui no São Paulo. Eu saí do Palmeiras, acho que pela minha felicidade, né, e pude vir para um clube, que é o São Paulo, e ganhei a condição de titular. Então, isso foi um ano e meio aqui em São Paulo, dedicando o máximo, né, ao São Paulo. E o resultado foi aparecendo devido a ser vice-campeão brasileiro e campeão brasileiro aí esse ano. E o resultado foi aparecendo devido a ser vice-campeão brasileiro. O futebol irresistível que empolgou a torcida paralisou os equatorianos. Em mais um belo ataque, Palinha recebeu de Macedo e, livre de marcação, chutou no alto. 2 a 0. O São Paulo chegou à esperada goleada numa cobrança de falta perfeita. A jogada ensaiada terminou na conclusão precisa de Rinaldo. 3 a 0. O futebol para torcedor nenhum botar defeito, que mereceu rasgados elogios até do técnico Parreira, da seleção. Eu acho que jogadores como Cafu, Miller, próprio Antônio Carlos, estão numa fase muito boa. O próprio Palinha chegou esse ano. Então, o time individualmente está muito bem. O Palinha é um jogador que pode ser chamado na próxima convocação? Se ele continuar subindo de produção da maneira que ele tem jogada, é evidente que ele vai merecer uma convocação mais tarde. Porque está jogando com uma equipe, encontra uma equipe infinitamente superior em todos os sentidos. Começa fora do campo com a organização, com o planejamento e termina aqui dentro, com o time com a preparação física privilegiada. Hoje nós não devemos nada aos europeus. Temos um preparador físico que é o maior do Brasil, chama-se Florazzi, Santana. Esse é o nome de hoje. São Paulo chega ao exagero de organização. Hoje a Ana Cláudia entrevistou a nutricionista e ela falou, eu vou ver os jogadores almoçados. E quem não comeu o suficiente, por qualquer motivo, eu vou dar um carboidrato para ele. Quer dizer, a nutricionista fica verificando a quantidade que os jogadores cobram. Quer dizer, chega esse no equipe. Pergunta a qualquer jogador, exceto os jogadores de São Paulo, o que é aminoácido. Os jogadores de São Paulo sabem o que é isso. Eles tomam depois do treino duas cápsulas cada um, duas de manhã e duas de tarde. Tivemos agora libertadores aí, foi safante, estressante esses jogos seguidos. E agora voltamos só ao brasileiro. E a equipe já está preparada já e pronta para chegarmos à final do campeonato. É um treinamento diferente, né? Eu acho que você acaba tirando um pouco daquele clima de dentro do campo, né? Você tira um pouco a concentração, você fica muito concentrado dentro do campo. É um treino bom, é um treino que você faz um relaxamento após um jogo, você é bastante... Esse atleta que o São Paulo quer está nascendo aqui, no departamento de fisiologia. Entre arquivos individualizados e computadores, foi criado um programa especial de superalimentação e treinamento. Os resultados dessa dieta e de todos os exercícios são avaliados rigorosamente a cada dois meses. A eficiência desse trabalho é comprovada em números. Quando chegou no São Paulo há cinco meses, Juninho conseguia correr 15 quilômetros em uma hora. Hoje, no mesmo tempo, ele já percorre 17 quilômetros. Isso tudo faz com que o jogador melhore seu condicionamento físico. Mas não há ponto dele ficar uma espécie de um robô. 24 horas depois das partidas, Juninho cumpre a mesma rotina de seus companheiros. Faz hidroginástica, um relax. Nos outros dias, o programa dele é outro. O trabalho de musculação exaustivo mexe com todo o corpo de Juninho. Chega a ser quase uma tortura. Nosso tratamento especial tem suas compensações. Responda rápido, quem come mais? O gigante Ronaldão ou o pequeno Juninho? Que bem, que bem. Juninho, é claro. São cinco refeições por dia. Muito prazer e alguns quilinhos preciosos a mais. Ele já ganhou dois quilos com esse tratamento e eu pretendo alcançar mais um ganho de três quilos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto